Sigo pela estrada no conversível, marrindo o daver do lado irresistível, roubamos os documentos para o governo, matamos alguns capangas com muito estilo, La Jean-Cézanne, nós somos dois, La Jean-Cézanne, nunca falhamos numa missão, pois missão dada é missão cumprida, saímos sempre de cabeça erguida, o único sangue que veio jogar de cansaço, ela deixa seus dois pés bem na janela, o vento bate e a noite chega depressa, já estamos chegando na nossa base, e vamos nos preparar pro próximo jogging. Marrindo o daver, La Jean-Cézanne, Marrindo o daver, uma mulher fatal francesa, nós dois somos a melhor dupla, se tem pepino, nós resolvemos, a nossa reputação é gloriosa. E aí E aí A mí Nós somos dois, Lajon Ceflame Nunca falhamos numa missão Pois missão dada é missão cumprida Saímos sempre de cabeça em vida O único sangue que vejo até de um berçalho Marim Reve Marim Reve